A mesa abordará um fenômeno contemporâneo relacionado com o exercício do direito à memória e ao museu em favelas e comunidades populares, colocando em destaque os protagonistas dessas experiências. O rio que se quis esquecer é também o rio que os museus também quiseram esquecer. Os museus também praticaram o exercício do esquecimento no que se refere às favelas. As favelas estiveram ausentes dos museus. Os museus de grandes narrativas deixaram de fora as favelas. Contaram a história do nacional, mas a história do nacional não abordava a história das favelas. O Museu Histórico Nacional, ao fazer a grande síntese da história da nação, não considerou as favelas. O Museu da República também não considerou as favelas e a história das favelas. Esses e tantos outros museus passaram largo das favelas. No entanto, nós podemos observar que, especialmente a partir do final do século XX, as lutas pelo direito à habitação, pelo direito à água, pelo direito à luz, pelo saneamento, essas lutas também sofreram uma inflexão ou foram acrescidas de outros interesses. Foram acrescidas, por exemplo, do exercício do direito à memória. Os museus surgiram nas favelas, mas não foram implantados nas favelas como alguma coisa que não tivesse algum enraizamento anterior. Não ocorreu um processo de implantamento, de implantação, melhor dizendo, de museus em favela. E sim a potencialização de alguma coisa que já estava lá. Essa inflexão, a que eu fiz referência, se fortaleceu especialmente no início do século XXI. O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, já no final do século XX, desenvolvia um trabalho no campo da memória. O CEP, o Sindicato Estadual de Profissionais do Campo da Educação, também desenvolvia um trabalho no campo da memória. Então, essas novas práticas, isso, na verdade, se somou a novas práticas e novos pensamentos que também se desenvolveram no campo dos museus e da museologia. Profissionais de museus e de museologia também buscaram, em alguma medida, se aproximar dessas práticas. A parceria com a Fiocruz, por exemplo, está na raiz de uma aproximação pessoal que eu pude fazer em relação à Maré. Foi ainda no final do século XX, ou começo do século XXI, a Cláudia Rosa depois pode me ajudar a precisar da data, que ocorreu uma jornada de apropriação cultural promovida pela Luciana Sepúlveda, lá na Fundação Oswaldo Cruz. E, nessa jornada de apropriação cultural, eu pude participar discutindo o Eco-Museu da Ilha Grande. E a Cláudia Rosa também participou apresentando a rede de memória da Maré, a rede de memória do SEASME. E esse foi o ponto de partida para uma aproximação que nós ali realizamos, porque eu pude identificar no trabalho que a Cláudia Rosa apresentava na ocasião, eu pude identificar uma prática museal ali subjacente, ou presente, melhor dizendo, potencialmente forte, expressiva, ainda que não fosse denominada como tal. Mas também foi no final do século XX que se desenvolveu, um outro exemplo, a experiência do Museu da Limpeza Urbana, na favela do Caju. Então, alguns movimentos começaram a se desenvolver por ali. Essa inflexão que passava pelas favelas, o exercício do direito à memória, e também as mudanças que alguns museus e alguns praticantes da museologia, especialmente do que se passou a denominar de museologia social, também tingiram os museus. Não é sem sentido que, em 2004, aqui no Museu da República, depois dessa aproximação realizada com o SEASME, ainda não existia o Museu da Maré, em 2004 foi feita, foi realizada aqui no Museu da República, uma exposição denominada A Força da Maré, exatamente nas salas onde hoje encontra-se a exposição O Rio que se quis esquecer, e ali, pela primeira vez, cinco fotografias de Antônio Lides entraram em exposição. Então, foi quando cinco fotografias que estão no Museu da Maré foram aqui apresentadas, numa cenografia também especial, e ali se discutia exatamente a força da Maré, a partir do mote do telegrama que a dona Orozina, que eu brinco dizendo que é uma espécie de mãe fundadora da Maré, eles não gostam muito dessa, da minha brincadeira, mas eu insisto nela, quase que uma mãe fundadora da favela da Maré, a dona Orozina teria mandado um telegrama para Getúlio Vargas, e ele teria respondido a esse telegrama. E aí, nessa exposição, nós operamos com a ideia, a força da Maré, da Palafita ao Palácio, era a ideia de ocupação do palácio, então era a Palafita ocupando o Palácio do Catete. Essa exposição foi decisiva para que, mais adiante, se investisse mesmo na criação do Museu da Maré. E, após a criação do Museu da Maré, na sequência, desenvolveram-se outras tantas experiências como a do Museu Vivo de São Bento. O Museu da Maré surgiu em 2006, logo em 2008, o Museu Vivo de São Bento, e, mais adiante, em 2009, o Museu de Favela, nas comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Mas o Museu da Maré teve um papel importante, ele foi um elemento de inspiração para isso tudo. E outras tantas experiências no Rio de Janeiro começaram a ganhar força e, de algum modo, se consolidar, como o Museu Sankofa, na favela da Rocinha, o Museu do Horto, no Caxinguelê, ali atrás do Jardim Botânico, numa disputa de terras trágica, dramática, melhor dizendo, numa disputa dramática de terra que ainda hoje está ali. E o Museu do Horto utiliza a ideia de museu como uma ferramenta estratégica para resistência e mostrar que eles estão ali antes mesmo da TV Globo ali se instalar. Antes daquilo ter asfalto, eles já estavam lá. Alguns moradores estão lá há 80 anos, há 90 anos, e hoje são acusados de invasores, são chamados de invasores. Mas o Eco-Museu Negavilma, aqui na favela Santa Marta, o Eco-Museu de Manguinhos, o Eco-Museu Amigos do Rio Joana, no Andaraí, são tantas, são várias experiências que foram se desenvolvendo na cidade do Rio de Janeiro. Mas não apenas na cidade do Rio de Janeiro. Essas experiências também atingiram e alcançaram outros territórios, outras favelas, algumas delas não chamadas de favelas, como, por exemplo, a estrutural, que lá em Brasília se chama de cidade. Então, é cidade e estrutural. E, em uma ocasião, tivemos uma dificuldade muito grande lá, porque houve um discurso realizado, e, quando se falou favela, os moradores resistiram à ideia de favela. Então, mas lá, estrutural, desenvolveu-se um ponto de memória, Museu da Estrutural, o Museu da Beira da Linha do Coque, no Recife, numa favela no Recife, o Museu de Terra Firme, em Belém, o Museu dos Quilombolas e Favelas Urbanas, o Muquifo, em Belo Horizonte, é um conjunto de experiências e todos interconectados. É um pouco do que nós vamos ouvir hoje aqui, é uma parte dessas experiências, mas que estão, muitas delas, interconectadas. O interessante é que a maioria dessas experiências dialoga com a questão da luz, com a questão da água, com a questão do esgoto, com a questão da violência, e a casa. A casa tem uma centralidade extraordinária em todas essas experiências. No Mufe, é a casa Tela. Na Maré, é a casa Palafita, a Palafita no interior do museu. No Museu de São Bento, é a casa do colono, ou a casa do administrador. A casa tem centralidade em todas elas. Eu pensei aqui, Cláudia Rose, Antônia e Marlúcia e Regina, em seguir pela ordem assim. Cláudia Rose, que é a mais antiga, que é do museu, nessa mesa, pelo menos, o museu mais antigo. 2006. O museu, Cláudia, 2006. Passamos em seguida para Marlúcia Santos de Souza e depois o Mufe, que, nesse caso, é o caçula dessa mesa. Então, a ideia seria essa. Então, Cláudia Rose, sim, também foi o nosso, foi o objetivo da mesa, combinado com Nízia Trindade, com todo o pessoal da organização, a quem nós agradecemos essa oportunidade e o espaço para a construção dessa mesa, dentro da parceria com a Fiocruz. A ideia mesmo foi de ouvir aqueles que estão hoje no protagonismo. Talvez, se Antony Lides estivesse, mais uma vez, mas Elizabeth com certeza terá a oportunidade de conhecer, de perto, as experiências, Antony Lides estivesse refletindo sobre isso, ou nos ajudando a refletir sobre isso, o que se passa, o que é isso. Eu diria que, para muitos de nós, para mim, pelo menos, ainda que eu esteja na militância, mas ainda é uma incógnita, porque esse interesse na memória, será que não poderia ser uma outra coisa? Será que o museu é mesmo a ferramenta adequada? O museu potencializa, despotencializa? Como é que isso se dá? Então, mas são questões em aberto, mas o melhor é nós ouvirmos as pessoas. Cláudia, por favor. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite de estar participando nessa mesa. Gostaria de agradecer a Anísia, a Casa de Oswaldo Cruz, Elizabeth, ao Mário, ao Museu da República, na pessoa do Mário. É importante para nós estarmos compartilhando essas experiências. O Mário falou dessa trajetória, e nós sabemos que também essas trajetórias, elas foram importantes para questionar os museus que já existiam, as práticas museais já existentes, mas também essas práticas museais e os museus que já existiam, eles também estavam passando por um processo de mudança, que também foi influenciado, esse processo, por toda uma reflexão e mudanças acontecendo na sociedade. Então, acho que é um processo dialético em que experiências que nada, a princípio, nada tinham a ver com o mundo dos museus, começam a entrar nesse mundo, mas esse mundo também estava se abrindo para uma outra discussão, a partir também de uma mudança que estava acontecendo na sociedade como um todo. Então, acho que a gente se encontrou num feliz momento histórico e, com certeza, a militância de tantas outras pessoas que vieram antes de nós e de tantos pesquisadores que realmente colaboraram e trouxeram essa reflexão ao público, e isso também influenciou os museus e os militantes da área de museus, isso com certeza. Bem, eu queria, antes, situar um pouco esse trabalho, o Mário já falou sobre a questão do SEASM, mas, antes do SEASM, a gente tem uma experiência na Maré, na década de 1980, eu não tenho a cidade toda, não, mas o Carlinska tem mais de 1950, ele estava lá na Maré, ainda bem novinho, é claro, e ele e outros jovens. Mas, assim, o que a gente tinha em comum, esses jovens? Todo mundo participava das pastorais da Igreja Católica, na época existia apenas uma paróquia, que era Nossa Senhora dos Navegantes, e ela tinha capelas em várias comunidades da Maré. E esses jovens circulavam por todo o território da Maré, o tráfico, na época, não era um tráfico que restringia tanto a circulação, na verdade, década de 1980, a gente não tinha ainda instaurado dentro do Rio de Janeiro, estava o início da organização, das facções do tráfico, então, a gente tem uma circulação livre desses jovens, e eles vão ter uma militância, porque também esses jovens tinham um engajamento na pastoral de juventude, que estava passando por uma mudança importante, influenciada pela teologia da libertação e pelas comunidades eclesiais de base, e tudo isso gera um engajamento desses jovens em vários movimentos sociais dentro da Maré. E alguns desses jovens, um deles, o Carlinhos, está ali, criam um projeto chamado TV Maré, e esse projeto vai trabalhar com a identidade e a memória dos moradores a partir de entrevistas feitas com esses moradores, e aí o objetivo era gravar, na época, em VHS, os depoimentos desses moradores, principalmente os moradores mais antigos, e esses moradores começaram a contar uma história que aqueles jovens desconheciam, que a Maré era assim. Bem, mas que assim? Como é que podia ser assim? E aí esses jovens começaram a fazer uma pesquisa e levantaram um acervo muito interessante. E, na década, já no final da década de 1990 e 1997, a gente criou o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, cujo primeiro projeto foi o pré-vestibular da Maré, que tinha o objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso dos jovens moradores da favela na universidade, principalmente a universidade pública. E, também, junto com esse projeto do pré-vestibular, a gente desenvolveu o projeto da Rede Memória da Maré, que tinha o objetivo de trabalhar o pertencimento desses jovens ao lugar onde eles viviam, porque entrar na universidade era uma proposta do SEASME, ampliar as possibilidades de ingresso desses jovens. Mas, se esses jovens entrassem na universidade, isso já seria um ganho, com certeza, mas lá eles não fariam a diferença, porque eles seriam engolidos pela estrutura da universidade, que é uma estrutura extremamente elitista. A gente está falando de 1998. Hoje ainda é, imagina, em 1998. E aí a gente queria trabalhar o pertencimento desses jovens ao lugar, à Maré, à favela. E qual foi o instrumento que a gente utilizou para isso? A memória. Então, a memória era o mote que a gente utilizava para trabalhar a questão do pertencimento desses jovens e as múltiplas identidades. Na verdade, naquele momento, a gente não estava negando as múltiplas identidades existentes na Maré, mas o que a gente queria era trabalhar com uma identidade, naquele momento, em que a gente cunhou o termo, que foi o maréense, o morador da Maré. Por que isso? Porque para a gente era importante que o jovem se identificasse com aquele lugar, para que, dentro da universidade, ele levasse a discussão da favela para lá. Então, isso, aos poucos, a gente foi conseguindo, sim, claro que nem todos os jovens que entraram na universidade fizeram isso, mas muitos se transformaram em agentes transformadores daquela realidade e questionadores do que acontecia. A rede memória, ela trabalhava a partir de algumas linhas de ações importantes, como a pesquisa. A pesquisa, ela tinha duas principais linhas, a pesquisa de história oral, com entrevistas com os moradores mais antigos, e as pesquisas de campo em arquivos públicos da cidade, principalmente, a gente foi na Casa de Oswaldo Cruz, muito do acervo que a gente tem também é da Casa de Oswaldo Cruz, é Arquivo Nacional, Arquivo da Cidade. Também os moradores doaram muitos documentos deles, pessoais, para a rede memória, e tantas outras pessoas também fizeram doações, como a Elisabeth doou algumas imagens para a rede memória do trabalho que a gente fazia. E essas imagens estão até hoje lá no museu, elas fazem parte do acervo do trabalho que a gente desenvolve. Uma outra ação eram os contadores de história, porque, a partir da pesquisa de história oral, muitas histórias eram contadas pelos moradores, e a gente resolveu, então, transformar algumas dessas histórias em causos e lendas da Maré. Então, tinha o porco com cara de gente, o casamento na palafita, o lobisomem e tal. Então, isso foi transformado em histórias que eram contadas por um grupo de contadores de histórias da Maré. Também o trabalho de exposições itinerantes, então, o acervo, principalmente o acervo fotográfico. A gente realizava inúmeras exposições dentro da Maré, nas instituições locais, nas praças, e também fora a gente tem uma exposição que circulou por vários lugares, em várias instituições do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco. Essa exposição foi para vários lugares. E também o arquivo, o arquivo que a gente batizou com o nome de uma das primeiras moradoras do morro do Timbal, que era a dona Orozina Vieira. Então, o nome do arquivo é arquivo, dona Orozina Vieira, que o Mário chama de mãe fundadora da Maré. Mas, assim, os moradores, de uma forma geral, eles não aceitam muito isso, porque, como a Maré é extremamente diversa, dizer que tem uma fundadora e todo mundo, não, mas ali, não, mas o Parque União, a fundadora da Maré está no Parque União, não, está na Nova Holanda, não, está... Não, na verdade, é porque o morro do Timbal, por ser a parte seca da Maré, era a comunidade mais antiga e foi a primeira ocupada e uma das primeiras moradoras do Norosina, que era mineira, então ela veio de Minas, migrante, viúva, parteira, rezadeira, tinha uma garruxa, tinha um facão, mandou telegrama para o Getúlio Vargas, foi contra, durante o Estado Novo, a ocupação da Maré pelos militares, que cobravam taxa para os moradores. Então, assim, ela é uma pessoa emblemática, então, isso tudo fez com que... E também porque ela estava muito presente no imaginário dos moradores do Timbal. Na verdade, em 1998, a gente começou um trabalho em parceria com o Museu da Vida, foi um projeto de formação dos monitores do museu, que, em 1998, 1999, na verdade, em 1999 e 2000, eram todos alunos, estudantes de ensino médio, moradores da favela da Maré, das comunidades. E, em 2000, a gente fez um seminário de avaliação e o Mário estava presente, foi aí que a gente se conheceu, amor à primeira vista. Então, a gente começou, o Mário foi visitar o trabalho da Rede Memória, conheceu o arquivo, e aí ele falou essa palavra, que a gente não conhecia na época, nunca tinha ouvido, que era práticas museais, coisa estranha, mas aí hoje já está bem incorporada. E aí as práticas museais, bem, vocês já têm práticas museais, vocês tinham que conhecer melhor isso e tal, e a gente começou a conhecer melhor esse mundo de museus, e foi aí que iniciou, então, esse processo de imaginação do Museu da Maré, que se concretizou depois, em 2006, quando foi inaugurado. Mas muita coisa aconteceu até a gente chegar em 2006. Bem, mas o museu na favela, o que é um museu na favela? A Rede Memória, ela acabou, porque o Museu da Maré acabou devorando tudo do entorno, porque a gente até criou uma Casa de Cultura da Maré, e o Museu da Maré estava dentro da Casa de Cultura, de repente a Casa de Cultura foi engolida pelo Museu da Maré, e tudo virou Museu da Maré. Então, não existe mais Rede Memória, não existe mais Casa de Cultura da Maré, hoje é tudo museu e as ações que ele desenvolve. O museu potencializou as ações, sem dúvida, potencializou as ações da Rede Memória. A gente teve uma visibilidade muito maior, e isso para a gente é muito importante, porque o trabalho que a gente sempre quis desenvolver foi um trabalho de preservação, de valorização e divulgação das histórias e das memórias da Maré, sempre costurando, dialogando isso com a memória da cidade. Então, falar de um museu na favela e do trabalho desse museu, de valorização das memórias e das histórias locais, é um grande desafio, porque a Maré é gigantesca. Ela tem um mapa aqui. a Maré tem em torno de 140 mil moradores que moram em 17 comunidades. Essas comunidades foram criadas em momentos, vários momentos diferentes, por pessoas diferentes, vindas de lugares diferentes. E o que tem de identidade comum é o fato dessas comunidades estarem à beira da Baía de Guanabara e serem hoje cortadas pela Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, e uma parte do BRT também passa no lugar da Maré, numa extremidade da Maré. Tem uma comunidade que não aparece no mapa, que a gente diz que é Marcelo Dias, que está para a Maré, como o Alasca está para os Estados Unidos, porque é uma questão política. A gente tem a Maré e tem, até chegar a Marcelo Dias, a gente tem vários quartéis de marinha. E esses quartéis de marinha não são Maré, eles são Penha. E aí, Marcelo Dias, que fica depois, continuidade desses quartéis, é Maré. Então, a gente nem aparece numa quebra no mapa, lá em cima tem a Praia de Ramos, depois da Praia de Ramos, tem toda essa área da Marinha, e depois Marcílio Dias. Marcílio Dias é Maré. Isso foi criado pela prefeitura, governo do César Maia, em 1994 ele criou o bairro da Maré. Isso sem consultar os moradores, obviamente, foi um acordo entre alguns vereadores, o prefeito e algumas lideranças locais que acharam que com isso iam se beneficiar. E aí, assim, os moradores nem sabiam da existência de um bairro. E eu fiz um mestrado no CPDOC, a Dulce estava aqui, ela precisou sair, e a minha dissertação foi justamente isso, Maré, a invenção de um bairro, onde eu entrevistei vários moradores, e o que ficou claro é que os moradores, alguns, na época da dissertação, que eu defendi em 2006, no ano da criação do museu, alguns dos moradores entrevistados já sabiam da existência do bairro e tal, mas eles negavam o nome. Maré, um bairro, não pode ter o nome de uma favela. Então, assim, claro, o que tem na cabeça das pessoas, a Maré é Maré, a Maré é a favela. Eu não moro em uma favela, está muito urbanizado para ser favela isso aqui. Eu moro em Bom Sucesso, eu moro em Manguinhos, eu moro na Penha, eu moro em Ramos, eu não moro na favela. Então, não se podia criar um bairro com o nome de favela. Afinal de contas, favela e bairro não têm nada a ver. Favela é cidadão, favela não é cidade. Então, essa é a ideia que se tem, que é uma ideia que ainda hoje, apesar de a gente estar no século XXI, e muita coisa tem acontecido, ainda é uma ideia que circula na maioria da opinião pública, no geral, pensa assim. E, assim, é um desafio trabalhar as memórias e histórias de um lugar tão complexo, tão plural quanto a Maré. A gente viu ali 17 comunidades, em torno de 140 mil pessoas, pessoas que têm as mais diversas identidades, tem gente lá que gosta de funk, pagode, samba, música clássica, a gente tem uma orquestra lá dentro, e as pessoas adoram música clássica, os pais dessas crianças, desses adolescentes, estão lá na orquestra. Não é um projeto do museu, não, é um projeto que tem lá na Maré, a Orquestra do Amanhã. Então, assim, a gente tem pessoas que curtem rock, MPB, forró, música eletrônica, tem gente que usa droga, tem gente que odeia droga, não aceita isso de jeito nenhum, tem gente que acha que os traficantes são vítimas da sociedade, tem gente que acha que traficante não presta, e tem gente que é engajada politicamente, e tem gente extremamente conservadora, que está aí defendendo essas pautas reacionárias atualmente, que estão aí, que é a redução da menoridade penal, é o pessoal que é contra aborto, que é a favor da pena de morte, que acha que bandido tem mesmo que ser linchado, está certo, e isso é muita gente que pensa assim. Tem gente muito pobre, que depende extremamente das políticas sociais do governo, dos governos, tem gente de classe média, que tem dois carros na garagem. Então, a gente tem uma diversidade muito, muito grande nesse lugar que a gente chama Maré. Mas, infelizmente, isso não é uma exclusividade da Maré, isso é algo que acontece nas favelas, de uma forma geral. Para a opinião pública, a identidade é uma identidade pasteurizada. Quem mora na favela é o favelado. E é isso que a gente trabalha enquanto CEASME, enquanto museu, porque o museu nasce desse trabalho do CEASME, é trabalhar essa identidade a partir do lugar, sim, mas esse lugar que se comunica com a cidade e não está fora dessa cidade, pelo contrário, que imprime a cidade também, uma identidade, uma característica, esse lugar é plural, tão quanto plural é a cidade. E é isso que a gente trabalha, essa pluralidade de identidades, mas sempre a partir do lugar. Por isso, o primeiro movimento foi reforçar a identidade de morador, para, dali, trabalhar as diferenças, essa diversidade e essa comunicação com essa integração com a cidade, que nunca, na verdade, deixou de existir. A primeira mesa falou sobre isso, que essa ideia de que a favela está à parte é uma ideia que, na verdade, é uma ideologia que vem de cima para baixo de quem conta a história, de quem tem a história na mão. E isso não é o que a gente realiza. Na verdade, a gente trabalha na contramão desse discurso. Então, um museu numa favela, ele é um instrumento de transformação, sim, um instrumento de luta social, sim, um instrumento que trabalha nessa perspectiva também de criar políticas públicas, de acesso dos moradores à memória, aos bens culturais, que a gente tem, como, por exemplo, a política, que é dos pontos de memória, que hoje tem editais abertos para os pontos de memória, que é justamente nessa linha de trabalhar iniciativas em comunidades que dialogam com a riqueza cultural do país. Não são guetos, mas são pontes de diálogo. E o Museu da Maré, ele, sim, encaixa nesse contexto, nesse desenvolvimento todo de um trabalho que, com certeza, não fomos nós os primeiros, mas que a gente se apropriou desses trabalhos. Esses trabalhos nos influenciaram, influenciaram a nossa militância. Então, é isso que a gente hoje busca. Esses são alguns depoimentos de moradores e de visitantes, porque a exposição não se comunica apenas com o morador. As pessoas que visitam o museu sempre ficam muito impactadas, e isso para a gente é um retorno muito importante. Quem imagina? A gente criou o museu desde o início, desde a concepção. Então, para a gente, é negado o impacto do primeiro momento, de ver, de estar lá. A gente não tem isso, a gente não tem essa emoção. E essa emoção nos vem através dos visitantes, quando eles falam para a gente. Às vezes, coisas mínimas que a gente não consegue perceber, o visitante vai lá e fala alguma coisa que não estava no nosso horizonte, porque, como para a gente é tão comum, a gente está ali no dia a dia, e a gente está, desde o início do projeto da idealização, a gente não consegue experimentar tudo isso. Então, para a gente, é um privilégio estar aqui hoje dividindo essa experiência com vocês. E a gente está aqui também para abrir as questões, respondendo questões, compartilhando as experiências, e essas experiências que são diversas, mas que têm em comum a militância pela causa da memória. Obrigada. Então, nós agradecemos muito a Cláudia Rose e ao Carlinhos aqui pelo trabalho de apoio. Mas é muito forte essa ideia do mariense. Eu fico pensando como essa construção de identidade, como uma identidade de projeto, é uma identidade provisória, uma identidade de projeto, mas que pouquíssimos bairros têm esse designativo. Talvez o tijucano, o ipanemense, mas não existe o catetense, não existe o leblonense, isso não existe. Mas, na Maré, eles cunharam esse mariense. Mas o museu realmente deu para a Maré e para o CEASM, de algum modo ali, para o grupo que ali atua, uma dimensão de visibilidade muito especial. O grupo já esteve em Londres, já esteve na Holanda, já esteve na África do Sul, já esteve no México, na Venezuela, em Colômbia, e na Argentina, trabalhando sempre nessa perspectiva do Museu da Maré e com toda a dinâmica do Museu da Maré. Além disso, o Museu da Maré foi fundamental para a construção de uma política pública. São inspiradores de uma política pública, especificamente do programa Pontos de Memória. Esse programa não existiria se não existisse o Museu da Maré. Então, e foi esse trabalho que permitiu a compreensão e a percepção de que, dentro do programa Pontos de Cultura, havia uma especificidade, que era o trabalho dos pontos de memória. Nós vamos passar agora a palavra para a Marlúcia Santos de Souza, coordenadora do Centro de Referência Patrimonial Histórico e do Museu Vivo de Duque de Caxias. Foi intencional trazer uma pessoa de Duque de Caxias. É uma outra cidade, não é o Rio de Janeiro. Entanto, as fronteiras da cidade do Rio de Janeiro, se nós recuamos 450 anos atrás, não batiam ali em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu. A cidade era percebida de uma outra maneira, a província era uma outra coisa. Portanto, Duque de Caxias faz parte, no nosso entendimento, das comemorações dos 450 anos. Como nós não queremos esquecer Duque de Caxias, não queremos que Duque de Caxias seja esquecida, como o Rio, a cidade que se quis esquecer, nós incluímos Duque de Caxias nessa mesa. Então, Marlúcia, com você a palavra. Alô, Alô. Obrigada pelo convite a todos. Duque de Caxias é um município com quase um milhão de habitantes. Diferente da Maré, que tem 140. Nós somos quase um milhão de habitantes. Agora, é interessante que o Mário estava se referindo que Caxias e Magé só se constituem como cidade, como vilas, aliás. Magé ainda foi primeiro do que Caxias, em 1779. E quem nem foi Caxias foi a Vila de Iguaçu em 1883. Território de Caxias pertenceu também à Estrela. Mas é difícil você separar as histórias da cidade do Rio de Janeiro e, por exemplo, desse recôncavo aqui, que é Duque de Caxias e também Magé, de uma certa forma. Se a gente for pensar ainda no século XIX, a fábrica de Estrela que estava aqui foi remanejada para Saracuruna, lá em Duque de Caxias e para Iomirim, Raiz da Serra hoje. Está lá, desde 1820, a fábrica de pólvora com produção, com a fabricação de pólvora pelos africanos livres do Estado Imperial. Se a gente for olhar para o tempo histórico, até hoje nós abastecemos o Rio de Janeiro de água e de mão de obra barata também. Mas, por incrível que pareça, a nossa cidade também vem recebendo os lixos daqui da cidade do Rio de Janeiro, que é uma desgraça esse processo de higienização. se vocês forem olhar, começa com a fábrica de pólvora, talvez antes, porque a fábrica de pólvora aqui tinha os processos de explosões, tinha o barulho, enfim, e depois tinha o desejo de manter a segurança do Rio de Janeiro com a chamada porteira para as regiões de Minas Gerais, principalmente nesses períodos de tensões. Então, era preciso também ali controlar o processo do cativeiro, dos quilombos, que sempre aquela área da Baía da Guanabara abrigou. Então, eu acho que é impossível pensar a cidade do Rio de Janeiro sem pensar esse fundo de Baía. Mesmo se vai lá Maurício de Abril, ele vai esticar a esteira dele. Quando, chegando mesmo no século XIX, no final, nós temos ali o Poudino Haluei, que vai ligar também mais uma vez os nossos laços, quando essa ferrovia vai chegar até Raiz da Serra, Primeira Ferrovia. Então, está tudo interligado. E agora, mais do que nunca, inclusive, as políticas públicas para a nossa cidade, geralmente, elas são pensadas aqui. Às vezes, chamam lá os grandes escalões, esquadrinham tudo e depois vão lá aplicar em cima da gente e nós ficamos lá. É o caso, por exemplo, do Jardim Gramasco, que foi instalado na década de 70. Para vocês terem uma ideia, nós, no museu, fizemos várias entrevistas com os moradores mais antigos do Jardim Gramasco, quando ninguém fazia entrevista com os moradores do Jardim Gramasco, porque, depois do lixão, aquilo ali era o nada, era só a estamira, entendeu? Então, assim, mas tinha gente que estava lá antes do lixão, mas como é que eles perceberam esse processo da instalação? Por incrível que pareça, havia projetos de urbanização para aquela área, ali tinha porto, tinha praia, e tinha projeto de urbanização para que ali fosse o centro da cidade, quando a cidade foi criada em 1943 como município. Então, vocês terem uma ideia que o projeto está desenhado, tem um obelisco, que está aqui hoje, tem um CIEP, que está dentro do CIEP, com um mapa de todo o projeto idealizado, que foi para o brejo depois do aterro do Jardim Gramasco. Então, recebimos 80% do nosso lixo, do lixo daqui do Rio de Janeiro, em cima dos nossos manguezais. E isso alterou completamente a vida dos moradores ali do Jardim Gramasco. Tem um senhor que já faleceu, que nós gravamos o depoimento dele, e ele lembra que ele era trabalhador pobre, chegou em casa, tinha oito crianças, a mulher falou assim, não tem nada para comer, não tem nada. E aí ele fala assim, espera aí, larga as coisas e vai lá para o mangue, vai pegar peixe, vai catar caranguejo, as pessoas ainda conseguiam comer e viver da Baía da Guanabara. Eu me lembro na minha infância que quando você passava na Rio, na Washington Luiz, tinha aqueles cachos e cachos de caranguejo que as pessoas que passavam para comprar. Bom, eu estou só querendo chamar a atenção que essa relação, agora a gente está vendo a mesma situação com a questão, por exemplo, dos projetos de desenvolvimento e com a instalação do Arco Metropolitano. E vocês vão pagar a conta também quem mora aqui, porque na área, que era a área de preservação ambiental, distribuição de água, nós estamos vendo ainda o crescimento, a comercialização, inclusive, de terras públicas, que aparece RGI, aparece máfia, é uma coisa impressionante. e nós estamos vendo aí que a reserva do Tinguá está ameaçada e aí há pouca, a escassez de água, que já não é muita, a gente vai começar a brigar cada vez mais. Mas a cidade de Caxias, ela surge como município em 1943, mas ela também foi instituída como município a partir da intervenção da esfera estadual e nacional. O fato de Caxias está muito perto do município do Rio de Janeiro, está colado, mais perto do que a Zona Oeste. Então, nós somos tão próximos e, apesar de sermos outro município, sempre somos vistos muitas vezes como lugar de passagem. Então, com o arco metropolitano agora, é só galpões, galpões, galpões. Então, se ali tem patrimônio histórico, se tem patrimônio arqueológico, se tem a comunidade que está ali há décadas, isso não interessa. Você vai lá e faz a remoção para atender os interesses do setor privado, do capital. Isso tudo é algo impressionante. Então, eu nasci na cidade do Caxias. Meus pais vieram do interior de Campos e eu ficava impressionada que morava no bairro e ainda moro nele até hoje, que é o bairro de Jardim Primavera. E, nesse bairro, nós não tínhamos luz, não tínhamos água, tem gente que não tinha luz em casa, era lampião, a gente tomava banho de bacia, tudo dificuldade para comer, porque muita criança, escola pública, estudava numa escola que enchia, a gente, às vezes, não tinha aula porque não conseguia atravessar. Quantas vezes eu saía até, já saía de carroça, porque as cobras, tudo era, muita parte da nossa cidade era pântano, mangue. Mas, apesar disso, os bairros foram sendo constituídos como bairros populares, com autoconstrução, em que as pessoas tinham que se virar com tudo. eu quero lembrar para vocês que até recentemente, até a década de 90, meu bairro não tinha quase rua asfaltada, a minha rua não era asfaltada, então, a gente estava acostumado com essa realidade, aliás, não é tão, tão distante, mas, semana passada, eu fiquei uma hora e quarenta esperando o ônibus, uma coisa assim, que ainda tem, apesar das transformações que a cidade passou. Agora, é uma cidade que não é uma cidade qualquer, segundo a arrecadação, e tal, é incrível o paradoxo de tudo isso, mas o fato é que nós vivemos com tudo isso, mas, além de viver com a pobreza, com a partilha da comida, com a autoconstrução, nós vamos ter algo em comum, que é o fato de que a maioria da população está vindo de algum lugar, é nordeste, interior, das áreas rurais e são trabalhadores pobres. Os dados estatísticos mostram que a Baixada Fluminense em média tem de zero a três salários mínimos, enquanto que no Rio de Janeiro era de zero a cinco. Isso, na década de 90, o Ipô fez o mapa da fome, revelando essa realidade. Aliás, a Baixada na imprensa sempre é muito conhecida pelos grupos de extermínio e pelas enchentes, são o nosso cartão postal. Tem um pessoal que fez um filme, nunca fui, mas me disseram, que sempre fico imaginando, ou então eu passo por Caxias, quando eu vou para Petrópolis, aí eu vejo... Então, o que está atrás dos galpões? O que está atrás do shopping Caxias que tem lá agora? O que tem ali naquele lugar? Mas aquele lugar tem muita coisa além das pessoas e tem vestígios da história do Rio de Janeiro, a história de quem viveu aqui e lá antes da gente chegar. Então, eu estou querendo dizer que esse povo que chegou lá depois, que vem de sagas, de situações de pobreza muito poderosas, eles vão ter o desafio de inventar uma cidade. Por isso que eu não acho quando eu vejo um barraco feio, eu não acho aquilo feio não, porque eu falei assim, foi o que a gente pôde fazer. E a gente tem que parar com essa lógica de pensar padrão de beleza, sabe? O que é melhor? Ah, eu vou lá, vou destruir essa favela aqui, que a gente está vivendo isso agora, lá com a favela do Parque da Liberdade, que é uma comunidade que está na beira do Rio, que vai ser agora, está sendo removida já pelo INEA, e nós estamos lá acompanhando todo esse processo junto com os moradores. Até porque o museu não está falando só do passado distante, mas também da história de quem está lá agora. Então, é interessante que você vai lá e vê as pessoas estão ali desde a década de 50. Agora, eles não podem ficar porque estão em área de risco. Só que, na hora de fazer a remoção, eles estão separando as famílias. Então, ela vai lá, trabalha como doméstica no Rio de Janeiro, deixava a filha, os filhos com a mãe. Mas, na hora que está fazendo a remoção, ela não foi, só foi a mãe. Fizeram a remoção, não tiraram todos, não deixaram uns isolados lá nos cantões. Então, a gente vê cada coisa. E eu fico pensando, por que se pensa esse processo de urbanização, de remoções, como é pensar a cidade sem levar em consideração o cidadão, aquele que mora ali. Isso é um absurdo. Como é? Eu acho que isso é uma herança maldita daqueles que vieram de algum lugar, que chegaram naquele território, se instalaram, umas pessoas humildes, de trabalhadores, que têm que trabalhar muito, e têm pouco tempo ocioso, mas que faz vida, vai lá e reza, faz boi, faz reisado, tem bloco carnavalesco, tem várias comunidades ali, têm memória e têm história. Só que, onde é que isso aparecia? Essa era a grande questão. E quando é que eles são considerados? Porque, muitas vezes, nem eles consideravam o que eles traziam de longe, o que eles traziam de suas referências anteriores, mas, principalmente, as referências que tinham já no território antes dele. Então, isso é um desafio. E nós começamos a pensar assim, quando é que nós vamos começar a pensar o nosso lugar, quando é que a gente vai começar a pensar e ser considerado cidadão? Quando é que nós vamos começar a achar que nós temos memória, que nós temos história? Eu acho que aí, não só eu, mas vários outros companheiros, quase todos nós que começamos o trabalho, éramos professores de escola pública, trabalhávamos com crianças pequenas, nessas escolas que estudamos, antigos grupos escolares, com as mesmas dificuldades, também de ajudando a família a sustentar, para estudar tinha que trabalhar, comecei a trabalhar com 17 anos. Então, todos nós, lutando com dificuldade para sobreviver, e começamos a falar assim, ou a gente sai para ir para pesquisar, sai para ir para o arquivo, para ver o que tem o nosso lugar, e para tentar compreender por que o miserê, por que a extrema desigualdade, por que que todo dia eu tinha que passar por um corpo morto e assassinado, para ir da minha casa até a escola, e ninguém faz, e não havia nenhuma investigação, até hoje são 2 mil, o ano passado, 2.300 pessoas assassinadas na Baixada Fluminense por ano, bota uma década aí para vocês verem, eu tenho parentes, todos nós lá temos, isso também é história, não é só a coroa do imperador, eu fui, meu pai me levou no Museu Imperial quando eu era pequena, porque teve um pessoal que chamou ele para dirigir uma Kombi e ele levava um filho, cada vez que alguém contratava ele no domingo, ele dirigia, e ele trabalhava muito, então ele levava um filho para passear, então eu pude chegar lá e ver o Museu Imperial, achei barato aquele chinelão, a coroa, achei aquilo tudo lindo, eu falei, caraca, isso existe, então eu fico pensando, por que a gente não vai ter museu nunca, porque a gente não tem coroa, não tinha, mas não, é possível fazer diferente, então quando nós começamos a ser professor e a estudar, nós começamos a, também, eu queria chamar a atenção que a gente já era militante das associações de moradores, não tinha luz, não tinha escola, não tinha escola onde eu morava, escola pública para o segundo segmento, eu tive que ir para o centro de Caxias, que é uma hora de ônibus, esperando 40, 50 minutos para pegar um ônibus, para estudar o segundo segmento, então não era, não tinha segundo grau, lá onde eu morava, até a década de 90, isso parece lógico, mas não é, então nós começamos, então a partir daí, só uma coisa também, na década de, como a Rose, nós também participamos da igreja e da teologia da libertação, e nesse momento, na década de 70, por exemplo, nós participamos do movimento pelos direitos humanos contra o extermínio, com o Dom Adriano Hipólito, ver as bombas e tudo o que a gente, então é claro que nós começamos a militar por tudo, por água, por luz, e quando nós tornamos professores, fomos também para os sindicatos, fomos lutar também por melhoria de salário, pelas condições de trabalho, e daí veio junto também a pesquisa para entender o nosso lugar, não só para compreender o lugar, mas para pensar a alteração sobre ele, então a nossa concepção de história é sempre uma história e uma memória social que possa fazer a gente refletir a realidade e alterá-la nesse sentido, não de uma forma idealizadora, mas investigar isso e pensar saídas, então, claro que nós também víamos sempre saídas, porque nós éramos militantes, íamos para passear, íamos para a porta da CEDA e lutar por água, enfim, mas a partir daí, em 1992, nós criamos um centro de pesquisa, memória e documentação, lá numa faculdade, numa fundação, nós também atuávamos muito na questão do ensino de história, Paulo Knaus aqui nos ajudou, foram várias vezes, voluntariamente lá, da palestra lá, e vários outros pesquisadores que nos ajudaram, e, a partir daí, nós começamos a fazer um levantamento do que havia de produção sobre a nossa cidade, e, pasmem, nós encontramos algumas produções acadêmicas, e principalmente dos geógrafos, e é incrível que a gente não tinha acesso a isso, e aí eu quero chamar a atenção, acho que vocês aqui que são pesquisadores da sociologia urbana, tem que devolver o que vocês produzem para a comunidade que vocês pesquisaram, isso é o nosso lema lá, inclusive, e nós começamos a catar por aí, e vimos que tinha algumas produções, e, além disso, nós começamos a ir para os arquivos, biblioteca, e, gente, encontramos muita coisa, mais um dilema, as nossas vivências não estavam no arquivo nacional, não estavam no arquivo público na maioria das vezes, nem o que a gente viveu, então, nós começamos a ir para o arquivo dos moradores, os moradores têm arquivo, às vezes é limitado, tem fragmentações, às vezes não é o suficiente, mas você vai para o arquivo de um, para o arquivo do outro, quando você vê, caraca, nós conseguimos, ficamos nove meses em Xerém, nós conseguimos levantar um quantitativo de imagens, de depoimentos, conseguimos encontrar até registro dos círculos operários de lá, coisas que nós não encontramos no arquivo, da importância também da criação do arquivo, chegamos à conclusão que, se a gente não tiver arquivo, fica complicado também, então, a luta do museu, para encerrar aqui, por que a gente chegou no museu, porque eu falei tudo, mas não falei do museu, desculpa, uma das coisas que nós vimos é que, como nós éramos professores e a maioria de nós era professor de história e geografia, a gente levava nossas crianças, às vezes, com dificuldade para visitar o museu e vimos assim, poxa, o museu pode ser uma ferramenta interessante para uma coisa especial, para que o aluno e para que nós mesmo, eu, pudesse me ver, porque, em outros museus que nós fomos, a gente não se via. Eu acho só assim, uma sacanagem, porque a verba pública que está aqui fazendo show em Copacabana, eu acho lindo que tenha show em Copacabana, mas eu acho porque nunca tem lá. Eu acho uma sacanagem, ver aquele pessoal lá todo dia, ter que andar horas e horas a pé e não poder ver o Milton Nascimento na vida. Não que eu queira só ouvir o Milton Nascimento, eu quero ouvir lá o do seu João que está lá tocando no quintal dele, mas eu estou querendo chamar a atenção que nós temos o direito à memória e o direito ao museu. E aí, na década já de 90, a gente começou a fazer percurso, não tinha museu, não tinha dinheiro, a gente brigava, reclamava, fizemos cursos para os professores, Nova Iguaçu, Belfurroxo, Magé, até hoje fazemos. e começamos a fazer os percursos, visitar os percursos. E o que nós começamos a achar na biblioteca, na casa das pessoas, nos arquivos, e o que nós também fomos fotografando, nós temos o acervo bom que nós fomos fotografando a cidade, aí pelo menos uns 20 anos que a gente vem fotografando também, e as várias comunidades, e aí, a partir daí, nós começamos a levar esse acervo, a gente levava em pastas, botava no chão e íamos guiando. Isso virou, na década de 90, ônibus e mais ônibus. Até hoje, a gente faz lá a percurso, a gente tem o Toxitu, que a gente visita só as sacanagens ambientais. A gente tem um que é os segredos da cabaça, que aí são a cultura popular, eu sou o dia inteiro, cultura negra, popular, afrodescendente lá, tem os terreiros tradicionais, tem reisado, tem, enfim, tem de tudo, capoeira, a gente roda ali. Então, nesses percursos, tem as rodas de memória, tem as pesquisas achadouras das histórias perdidas, as exposições, que depois a gente começou a fazer, e um dos percursos mais procurados era do Museu Vivo do São Mendo, porque ele guardava vestígios de patrimônios histórico nacional, abandonado, que a gente luta até hoje para ele ser restaurado, dois patrimônios históricos nacionais, que é a Igreja do Pilar e a Igreja do Casarão, o complexo da fazenda do Iguaçu. Nós temos ali na nossa cidade seis sítios históricos, desculpa, sítios arqueológicos de Sambaquio, registrado pelo IPHAN, conseguimos comprar um terreno para salvar um deles, e ainda conseguimos a sua escavação em 2010, dentro desse percurso que a gente mais fazia. E passamos a chamar esse percurso de Museu Vivo do São Bento, até que o Mário Chagas um dia foi lá nos visitar, ele foi dar uma palestra sobre memória no curso da Associação Brasileira de Museus, Carlinhos, que articulou isso ali, junto com a gente, lembra, Carlinhos? E nós, então, ele foi lá dar uma palestra, e falou assim, vou conhecer... Ah, não, a gente ainda se conheceu, foi no DEMUR, no Departamento de Museus do IPHAN, o Mário organizou o encontro dos Museus e Movimentos Sociais, e nós fomos. E aí, dali, teve esse curso da ABM, com jovens sobre memória, e Mário Chagas foi lá no nosso território, e fomos mostrar para ele o nosso Museu Vivo do São Bento. Ele falou, ah, por que vocês não oficializam isso? Pô, vocês têm que oficializar para fortalecer essa luta. E o centro de referência já existia desde 2006, foi uma luta de uma greve de 2004, então, em 2004 já veio o centro, em 2006 veio o centro, e em 2008 nós oficializamos o museu através de uma lei. Então, nós temos aqui a... que a gente chama de padrinhos, não no sentido daquele sentido de apadrinhamento horroroso, mas daqueles que que foram lá e falaram assim, não, isso vale a pena, vocês precisam ter apoio, vocês... E aí, também, de juntar aqueles que tinham a mesma iniciativa, um vai ajudando o outro e a gente vai aprendendo com o outro. Quem quiser, pode ir lá nos conhecer, só que para conhecer não adianta ir um dia só, não, tem que ir várias vezes. Então, eu vou encerrar por aqui que é só essa direita à pesquisa, direita ao museu, direita a pensar a cidade. Aplausos Agradecemos a Marlúcia o seu entusiasmo de sempre. Lá no Museu Vivo de São Bento tem um projeto extraordinário que chama-se Jovens Agentes do Patrimônio. Esse projeto existe desde 2009 e a cada ano renova-se uma turma e uma turma que faz uma interconexão entre jovens de 12, 13 anos até jovens de 21 anos e os mais velhos vão saindo, os mais novos vão entrando e esses jovens a cada ano reconceituam patrimônio. É um trabalho de uma dinâmica extraordinária. Em 2013, esses jovens saíram com uma tirada que eu não vou dizer toda aqui, mas definiram o patrimônio dizendo o seguinte, patrimônio é o caminho das formigas, patrimônio é a conversa com a amiga, patrimônio é a morte, patrimônio é a alegria, patrimônio é a vergonha. E eram coisas tão extraordinárias, e eu fiquei tão tocado, comovido, especialmente com a ideia de pensar o patrimônio como vergonha, jamais isso teria me ocorrido e que dificuldade de pensar isso, pensar o patrimônio como vergonha. Eu só tive que me socorrer de Kafka, me socorrer de Jorge Agamben para conseguir compreender um pouco o que era aquilo, fui a ideia de vergonha, fui a Kafka, falei, o que é isso? O que é pensar o patrimônio como vergonha? Mas são esses jovens ali que, e essa coisa do patrimônio como morte, porque a morte está no cotidiano deles. Então, é um trabalho que vale a pena que a gente dê uma atenção e que conheça, que faça uma aproximação do trabalho deles, tem de fato um fôlego muito grande, os percursos são extraordinários e agora o Sambaqui que foi descoberto por um estudante desses professores, a Marcele Noguei Mandarino, Marcele Mandarino foi quem descobriu o Sambaqui, desconfiou que era um Sambaqui, chamou os professores, eles desconfiaram que era um Sambaqui, chamaram os arqueólogos que aí com a pesquisa comprovaram que era um Sambaqui e hoje esse Sambaqui que eles compraram, mas não se pode comprar Sambaqui, é proibido, Sambaqui é terra da união, é sítio arqueológico, não se pode comprar um Sambaqui, mas só que o Sambaqui estava sendo loteado por um antigo morador vendendo o Sambaqui por 11 mil reais, aí eles fizeram uma vaquinha, os professores, os estudantes e compraram o Sambaqui, foi só a partir daí que de fato a pesquisa arqueológica pôde ser feita, então hoje faz parte do museu e o museu é responsável pelo Sambaqui, o museu é o guardião desse Sambaqui, e lá no Sambaqui mais uma vez ficou evidenciado que o anjo da morte está lá, encontraram portanto um esqueleto de um homem e de uma criança, urnas funerárias tupinambais e outras tantas... As urnas funerárias foram encontradas no território... Ela só vai acertar a informação. Não, é o território da fazenda do Iguaçu, foram encontradas urnas funerárias tupis da aldeia tupinambá que tinha lá e no sítio arqueológico foram encontrados vários acervos, materiais líticos, enfeites e esqueletos de quase 4 mil anos. Foi datado e tem partes do Sambaqui, tem dois Sambaquis na mesma rua e eles falam numa datação de 4 a 6 mil anos, que é o esqueleto mais antigo da região metropolitana até agora. Quer dizer, é interessante também não só para a gente lá. E aí, esse território, que tem 450 anos, também tem 4 mil anos, também tem 5 mil anos. Mas isso tudo para dizer da importância da articulação com esse trabalho. E esse Sambaqui hoje é um Sambaqui escola, também contribui para a formação dos estudantes e professores locais. Bom, na sequência agora, nós passamos para Antônia Ferreira, diretora do Museu de Favela, como eu já indiquei, foi criado em 2009 e, na verdade, foi o primeiro ponto de memória reconhecido como tal. O Museu da Maré inspirou os pontos de memória, mas tinha sido contemplado num edital de pontos de cultura. E o programa Ponto de Memória foi lançado dois anos depois, com a inspiração do Museu da Maré, mas lançado no Museu de Favela, do Pavão, Pavãozinho Cantagalo. Antônia, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando dessa mesa. E eu vou começar fazendo, como todas as minhas colegas fizeram, um apanhado geral das favelas. Quando eu recebi esse convite, antes mesmo de ler o convite, eu li essa frase, o rio que se queria negar. E, na mesma hora, eu comentei com a minha colega que estava do meu lado, lá no MUF, eu falei assim, o rio que se queria negar ou o rio que se nega? Porque, se a gente pensar, as favelas, elas são negadas a todo momento. E elas não foram criadas porque os moradores quiseram criar. Elas foram criadas porque elas foram pessoas empurradas do centro da cidade à medida que isso ia crescendo extraordinariamente. Então, a gente sabe que, já no século XIX, as transformações econômicas da época fizeram com que as pessoas, à medida que a cidade ia crescendo, a classe mais pobre não tinha onde morar e essas pessoas foram procurando lugares para fazer as suas casas. E aí foram surgindo as favelas. Quando foi na década de 60 para 70, na ditadura militar, a cidade, novamente, em nome das transformações sociais e econômicas, quiseram afastar as favelas que estavam crescendo extraordinariamente. E aí foram, esse afastamento, através da remoção, tocando fogo nas favelas, policiais perseguindo esses moradores e essas pessoas, já naquela época, como as minhas colegas aqui falaram, sendo afastadas do centro da cidade, para lugares totalmente longe do seu convívio com a sua família e totalmente impossibilitadas, porque, à medida que a favela queimava, elas perdiam não só os seus barracos, mas todos os seus pertences, que tinham conseguido com muita luta, com muito sacrifício, elas eram jogadas para longe do seu convívio, praticamente sem nada, para ter que recomeçar tudo de novo. Então, isso é uma história que vem se arrastando ao longo dos séculos, não é uma coisa nova e, infelizmente, está aí do mesmo jeito. A gente sabe que hoje as favelas estão com algumas infraestruturas totalmente diferentes das primeiras favelas criadas, principalmente, no Rio de Janeiro. mas ainda está muito longe de ser o ideal. Favelas que não têm estrutura nenhuma, muito pouca, as políticas públicas quando chegam não são satisfatórias. E, infelizmente, quando chega alguma política pública nas favelas, elas chegam com essa questão de remoção e as pessoas têm que estar muito atentas, nós que moramos na favela, nós estamos muito preocupados até com as políticas públicas que nos chegam hoje. Porque, quando elas chegam, elas chegam com o título de melhoria do local, melhoria das favelas, mas, em nome dessa mesma melhoria, há uma remoção branca. E essas pessoas, nós, os favelados, nós temos que estar atentos a essas políticas que o governo leva. Porque, na verdade, em nome da melhoria, é feita a remoção branca. Então, à medida que cresce alguma coisa na sociedade, na cidade, quem sofre as consequências são as pessoas que moram nas favelas. E aí, para melhorar essa situação, vão surgindo as ONGs, os museus, para que amenize um pouco essa situação que o próprio governo cria na cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode se enganar pensando que está melhor. Melhorou um pouco? Melhorou sim. Porque, na história mesmo da minha comunidade, que é Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, nós temos, criamos lá o Museu de Favela e, através do Museu de Favela, nós vimos resgatando a história do assentamento, da criação de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Através dessas histórias, a gente tem recuperado que os primeiros moradores que foram para lá eram nada mais, nada menos do que os moradores que estavam construindo Copacabana e Ipanema, onde hoje é considerado o grande centro turístico do Rio de Janeiro. Então, esses moradores, no final do dia, depois de passar o dia trabalhando, construindo Copacabana e Ipanema, eles não tinham nem aonde passar uma noite para dormir, se chovesse, não tinha onde se esconder da chuva. E aí o morro estava ali, verdadeiro matagal, e essas pessoas começaram a fazer os seus pequenos barraquinhos para poder passar pelo menos a noite protegidos da chuva. E aí, à medida que eles foram fazendo esses barraquinhos, foram levando suas namoradas, e as namoradas foram fazendo família, e foram ficando ali naquele lugar, totalmente desprovido de nenhuma infraestrutura. Não tinha água, não tinha luz, as suas necessidades eram feitas no mato, e essas histórias a gente está resgatando hoje, através do Museu de Favela, para não só a própria comunidade conhecer, mas para que a sociedade saiba das dificuldades que as pessoas que moram em favela passaram e ainda passam. A gente sabe que ainda mesmo no Rio de Janeiro existem favelas que não têm água, que não têm luz, e o governo, ele fica tentando tapear, levando uma política pública, que por trás dessa política pública vem a remoção branca. E isso está acontecendo de fato nas comunidades. Pavão, Pavãozinho e Cantagalo têm sofrido isso na pele. Pessoas, é exemplo do que a Marlúcia colocou, que levaram uma mãe e deixaram a filha, que dependia daquela mãe para cuidar do filho dela quando ia trabalhar. Isso acontece ainda hoje lá em Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. As pessoas que são tidas como está morando em área de risco ou tem que sair a sua casa porque a obra do PAC vai passar aqui e essas pessoas são tiradas do convívio da sua família, dos seus vizinhos, muitas vezes colocadas em apartamentos que o próprio governo faz em outra parte da comunidade onde as pessoas acabam ficando doentes por se sentir solitárias, desamparadas por não estar mais no convívio da sua família. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando está à frente de uma instituição como nós estamos à frente do Museu de Favela, resgatando essas histórias, retratando essas histórias, denunciando essas histórias que acontecem ainda hoje nas favelas. E aí eu vou falar um pouco do nosso trabalho no Museu de Favela. O Museu de Favela foi criado pelos moradores da própria comunidade, justamente na época que o PAC chegou com essa proposta de trazer as políticas públicas, melhorias para a comunidade. E aí a gente começou a reunir e depois de muita discussão os moradores dizendo o que nós queremos, nós não queremos isso, nós queremos aquilo, porque quando é outra coisa que acontece, quando o governo chega com algum trabalho, com algum programa na comunidade, o programa ele vem prontinho lá de dentro do gabinete. Só que quem elaborou aquele programa desconhece totalmente a realidade da favela, a realidade daquelas pessoas que estão ali. E aí eles vêm com aquele pacote pronto para que os moradores engulam. E aí Pavão, Pavãozinho e Cantagalo se rebelou. Não é isso que nós queremos, aí nós fomos colocando o que a gente precisava, aí eles trouxeram o curso de inglês, por quê? Por que eles trouxeram o curso de inglês, o curso de espanhol? Porque a grande maioria da mão de obra que está nos hotéis, nos grandes restaurantes, de Copacabana e de Ipanema são moradores de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Então era necessário profissionalizar essas pessoas para que eles atendam os turistas que ocupam esses espaços. E nós dissemos não, a gente quer uma instituição que trabalhe a comunidade, que resgate a história dessa comunidade, que faça a sociedade conhecer quem são as pessoas que moram nessa localidade. E aí, depois de muita discussão, a gente fundou o Museu de Favela. E a nossa proposta principal no Museu de Favela é exatamente resgatar essa história que é desconhecida até mesmo dos próprios moradores de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. A geração que está aí hoje, as novas gerações, eles desconhecem as dificuldades porque passaram seus antepassados. Que as pessoas de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo tinham que sair de cima do morro para buscar água em Ipanema e Copacabana e até na Lagoa Rodrigo de Freitas para poder sobreviver, fazer a sua comida, tomar o seu banho e lavar a sua roupa. Com a maior dificuldade, muitas vezes, as pessoas enchiam a lata d'água depois de enfrentar uma fila enorme e, ao subir o morro novamente, com a sua lata d'água na cabeça, escorregava, caía e tinha que voltar novamente para a fila para buscar uma lata d'água para fazer uma comida para a sua família. Então, os próprios moradores da comunidade desconhecem essa história e é isso que o Museu de Favela tem como proposta principal, é resgatar essa história para que faça conhecer não só da própria comunidade, mas também de toda a sociedade do Rio de Janeiro. E, através dessas histórias, a gente faz um trabalho de entrevistas também, a exemplo do que faz os outros museus também de comunitários. Nós fazemos essas entrevistas com os moradores, principalmente os moradores mais antigos, que têm esse registro que podem contar essa história. E essas histórias, depois, elas são trabalhadas no Museu de Favela e nós fazemos exposições itinerantes, vídeos, muitas fotografias que servem como exposições para itinerar não só dentro da comunidade, mas também no asfalto, em outros municípios, em outras cidades e até em outros estados e até para fora do Brasil, se alguém pedia a exposição para ir. Levando essas histórias que estão escondidas ali dentro de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo e que as pessoas, ao morrerem, essas pessoas mais antigas, elas vão levando essas histórias e, daqui a pouco, essa história está perdida no espaço. Ninguém sabe como é que surgiu Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Então, nós fazemos esse trabalho justamente para preservar essa história, e resgatar essa história que é desconhecida da maioria da população. Então, aqui nesse livro, por exemplo, eu até trouxe alguns exemplares que estão à venda ali fora por R$ 30,00. Ele conta a história não só de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, até de uma maneira bem poética, não é, Mário? Já que o assunto aqui é poético também. porque é como se o morro estivesse falando. Quando a Cátia, a Rita e o Acme, que foram quem escreveram esse livro, eles contaram a história do morro, eles contaram como se o morro estivesse falando a sua história. É muito bonita essa história. E, depois, na sequência do livro, nós retratamos essa história através de obras de arte que foram feitas a partir das histórias contadas pelos próprios moradores. Nessas histórias que nós chamamos de circuito de casas-tela, é porque, como foi dito aqui, essa questão da casa, ela está muito ligada à nossa convivência, ao nosso dia a dia na comunidade. A casa, para nós, como foi para aquelas pessoas primeiras que começaram a criar o morro do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, a habituar o morro do Pavãozinho e Cantagalo, que eles precisavam daquele espaçozinho para se guardar durante a noite, essa coisa da casa, ela está muito ligada à nossa vivência. A nossa casa é o nosso local de repouso, é o nosso local de convivência com a nossa família. Então, as casas-telas, elas são histórias contadas pelos próprios moradores e pintadas nas casas dos próprios moradores. Cada história que é contada e é pintada na casa do morador, ela retrata um pedacinho dessa história de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Ali, nós temos contado a história da água, a dificuldade que era adquirir a água naquela época. Ela conta a história da luz, que não havia luz elétrica, era lamparina ou vela que as pessoas usavam para iluminar seus barracos durante a noite. Elas contam essa dificuldade do dia a dia, como contam também a parte da cultura que está ficando esquecida, que vai morrendo com quem sabia dessa história, porque, a exemplo de outras comunidades, de outras favelas, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, ela é constituída de pessoas que, na maioria, vêm todas de outros lugares para ocupar essa favela. Então, cada pessoa que vem do seu lugar de origem, ele traz a sua cultura, seja do candomblé, seja da religião católica, seja da capoeira, de qualquer outra coisa dessa de cultura, cada morador que vem, ele traz a questão da comida, então, essas histórias, elas vão sendo trazidas com esses moradores e, se ela não for tratada e preservada, ela morre com aquela pessoa que veio, porque, às vezes, até o próprio jovem de hoje, ele não quer saber mais dessa história de fazer comida no fogão de lenha, por exemplo, ele bota a mão no interruptor e a casa toda se ilumina. Por que ele vai pensar numa história de lamparina da casa iluminada com vela? Se, na hora de tomar o banho, ele liga a torneira e um chuveiro cai em cima dele como se fosse uma chuva, por que ele vai imaginar que, antes dele, os antepassados dele tiveram que botar uma lata na cabeça para subir o morro com a água para tomar um banho e fazer a comida? Então, essa história, ela é precisa que se preserve. E aí, a gente criou o Museu de Favela e é muito engraçado porque o Museu de Favela, ele trabalha o território no todo. E, quando ele trabalha esse território no todo, todos nós, até os moradores que estamos ali dentro, a gente é considerado acervo desse grande museu. Eu costumo dizer, nas palestras que eu vou, como eu estou aqui agora e vou dizer de novo, que eu sou acervo desse grande museu. Sou acervo porque, quando a gente fala de Museu de Favela, a gente está falando de todo o território Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. E aí, o nosso acervo não é simplesmente uma base, um espaço onde nós trabalhamos. É todo o Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Então, o modo construído, o modo de vida das pessoas, a cultura dessas pessoas, a gastronomia, tudo isso é acervo do Museu de Favela. E aí, a gente faz esse trabalho, e é muito engraçado porque é um museu vivo. Eu costumo dizer também que o Museu de Favela, ele nunca é daqui a um minuto o que ele é agora. Porque, se nós passarmos numa rua, neste minuto, e tiver um saco de entulho, por exemplo, e no que eu passo, alguém veio e tira esse saco, quando eu voltar, o museu já se modificou. Então, é um museu vivo que se modifica a cada instante. Esse é o museu barato do Museu de Favela. Eu sou um pouco suspeita para falar que eu sou apaixonada por esse trabalho. Sou apaixonada. Então, é um museu vivo que está o tempo todo se modificando. E aí, eu costumo dizer assim, eu até fiz uma vez uma editorial para um dos nossos jornais, onde eu relatei um fato que aconteceu comigo mesmo enquanto criança. Eu morava no interior e nem sabia o que era museu. Então, quando eu comecei a estudar, que eu via lá falando de museu e via algumas obras de arte, aí eu pensava assim, ué, mas então o museu é uma igreja, porque isso aqui tem lá na igreja que eu vou, na igreja católica, aquelas imagens, aquelas coisas assim. E aí, depois, quando eu já estava no ginásio, que eu fui fazer já na cidade, que eu comecei a ir a museu e eu comecei, então, a entender que museu era museu, igreja era igreja. E aí, mas era aquela coisa assim, no museu, quando a gente entrava, tinha que tirar o sapato e calçar uma pantufa ou botar o pé em alguma outra coisa, porque não podia entrar com o sapato que veio da rua, não podia falar, tinha sempre alguém atrás da gente com o dedo assim, pedindo silêncio. E hoje eu digo que eu moro no museu e no meu museu eu posso falar, eu posso cantar, eu posso gritar. E aí, inclusive, os sonhos que a gente ouve ao redor do museu, eu digo, gente, isso é acervo. Outro dia eu recebi uma televisão que queria fazer uma matéria e, na hora de fazer a matéria, da entrevista, da filmagem, o câmera não queria filmar porque tinha os ruídos de fora, era o cachorro que estava latindo, a criança que gritava e aí o câmera falou, não, não pode, não pode. Eu falei, olha, então nós não vamos fazer a matéria, porque isso que você está ouvindo é acervo do museu de favela. O acervo do museu de favela é o choro da criança que está chorando aí fora, é a mulher que está cantando junto com o rádio, é o cachorro que está latindo, tudo isso é acervo do museu de favela. Para você fazer entrevista sobre o museu de favela, você vai ter que gravar isso também. E aí a moça que estava aí, a repórter que ia fazer a entrevista, ela chamou ele do lado e falou, não, é isso mesmo, isso aqui, e eles acabaram fazendo a entrevista. Então, é um museu que eu costumo dizer, o museu de favela é o museu da comunidade para a comunidade e com a comunidade. É um museu onde a comunidade pode chegar, entrar lá na nossa base e dizer, olha, faz assim, faz assado e nós vamos acatar. É um museu onde a gente não faz, por exemplo, não pinta uma casa-tela na casa do morador sem antes conversar com ele, mostrar para ele qual é a história. E, às vezes, aconteceu, quando a gente começou a fazer as primeiras casas-telas, de o artista que ia pintar a casa, ele chegou com a história e falou, olha, nós vamos pintar essa história aqui na sua casa. E a pessoa pediu para ler a história, leu, e, quando ela acabou, ela disse, não, eu não quero essa história na minha casa, porque essa história é triste, retrata sujeira, retrata não sei o quê, eu quero ler outra história para escolher uma história para a minha casa. Então, a gente faz toda essa conversa com o morador. Então, o Museu de Favela, ele é um museu para a comunidade, da comunidade e com a comunidade. Porque nós mesmos que estamos no Museu de Favela, enquanto diretores, nós somos também acervo desse museu. Então, é isso. O Mário fica aqui mostrando esse nome. Bom, se ele me deu mais três minutos, então, eu vou continuar falando. Então, eu estava super empolgada dizendo para vocês qual é a nossa proposta de museu. no Museu de Favela, nós temos esse trabalho de resgatar a memória e essas histórias, como eu falei, elas são retratadas depois através de exposições, vídeos, fotografias e na sexta-feira passada, nós acabamos de lançar a quarta edição da exposição Mulheres Guerreiras. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Mulheres Guerreiras, porque eu acho, assim, de todas as ações do Museu de Favela, é uma das mais importantes que nós temos enquanto contato direto com o próprio morador. Nós criamos a edição Mulheres Guerreiras para entrevistar mulheres da comunidade para que elas contem a sua história de vida, seja uma história de alegria, de tristeza, do jeito que ela quiser contar, sem estar maquiando a história que ela vai nos contar. E depois, essas histórias, elas são transformadas em exposições, e essas exposições, elas podem ir para outras instituições, para outros municípios, para outros estados, levando a história dessas mulheres. E é muito engraçado, porque quando nós começamos a fazer esse trabalho, com as entrevistas, muitas pessoas não queriam dar entrevistas, porque eu contar a minha história, imagina, o que você vai fazer com a minha história? E era muito difícil a gente conseguir. Hoje em dia, as mulheres mesmo da comunidade, elas estão procurando o Museu de Favela para dizer, quando é que eu vou contar a minha história? Quando é que eu vou virar a exposição? E aí, a gente acha, muito importante esse trabalho que nós fazemos com as mulheres da comunidade, porque a gente tem a oportunidade de retratar essas histórias do dia a dia, a história de luta dessas mulheres. Muitas vezes, são mulheres que são mãe, pai, avó, tio das crianças, e elas ficam felizes quando são reconhecidas como parte dessa comunidade. Então, é um trabalho que nós vimos fazendo, de entrevista na comunidade. A nossa primeira exposição itinerante, ela foi feita com as pessoas mais antigas da comunidade. Dessa exposição, algumas pessoas já morreram. E o maior orgulho dos familiares dessas pessoas é saber que o pai ou a mãe, o avô, já faleceu e a história deles permanece ali. Inclusive, partindo de um próprio morador, uma vez, depois que o pai dele tinha sido um dos primeiros entrevistados, e aí a história dele está retratada na exposição, e ele chegou e disse para nós um dia, puxa, que bacana, meu avô nunca mais vai morrer, porque ele já se foi, mas a história dele está aqui. Porque, às vezes, nós já tivemos casos de pessoas que não conheciam os seus avós e que vieram conhecer através de fotografia que alguém forneceu porque tinha uma foto velha em preto e branco, e essa foto foi retratada junto com a história que algum filho ou neto contou para o Museu de Favela. E, ao fazermos a exposição, essa foto foi colocada no banner e a pessoa ficou emocionada de chorar diante do banner, de dizer, poxa, eu não conhecia o meu avô e tive a oportunidade de conhecer agora através do trabalho do Museu de Favela. Então, é um trabalho que nós fazemos com a comunidade, que só engrandece tanto a nós como coletadores dessas histórias, como a própria comunidade que desconhece, às vezes, a sua própria origem. E é isso. Bom, aí está a imagem das mulheres guerreiras. Já está mesmo na quarta edição e todo ano são 12 ou 13 mulheres, então, 13 mulheres. E disso têm sido feitas exposições, agora também foi realizado um e-book junto com a PUC. e aí tem um conjunto de trabalhos. De todos esses museus, Museu Vivo São Bento, Museu da Maré e Museu e o MUF, já existem teses defendidas, apesar de muitos jovens, já têm dissertações, teses, monografias, então, têm contribuído para a investigação acadêmica de modo muito intenso. e em todos eles tem sido também firmado um compromisso que é esse, praticamente uma exigência da devolução desse conhecimento. Então, a gente brinca dizendo que os museus criam outras bancas para examinar as teses e dissertações defendidas. Querem participar do processo, querem discutir e assim tem sido feito. lá no MUF eu pude constatar esses arranjos de vida que aqui já foram mencionados como são fundamentais. Tem um personagem, é Cosme o nome dele, um antigo, já faleceu, eu acho que é Cosme, se eu não me engano, e que uma situação completamente extraordinária, esse seu Cosme, ele fazia o transporte humano, como tinha o museu, quer dizer, lá naquela região, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, muitas escadarias e uma área com um acesso muito difícil, e esse homem é o que fazia uma espécie de táxi humano, ele descia com pessoas no colo, com crianças no colo, com grávidas no colo, ele que descia para poder fazer pessoas que tinham uma dificuldade de caminhar por algum motivo ou que estavam adoecidas por algum motivo, e esse homem é o que fazia. Eu nunca tinha percebido uma experiência desse tipo, e uma coisa impressionante, porque, mais uma vez, era a indicação da rede de solidariedade, uma indicação desses arranjos de vida, da força, da parceria, da sobrevivência, ou se quiséssemos dizer também, são as linhas de fuga, os novos agenciamentos possíveis, Então, em todos esses museus, o que nós temos mesmo é a potência de vida. Mas eu agora passo para a professora Regina Abreu, para os seus comentários. Bem, boa noite, já adiantado aqui da hora, mas eu queria novamente, enfim, agradecer Nísia, Mário, e é um prazer estar aqui com vocês. E, assim, para fazer esse debate, quer dizer, eu fiquei pensando, não em algumas questões muito pontuais, mas, assim, me chama a atenção, acho que o Mário começou falando, estamos no Museu da República, e aí, quando a gente fala da República, quer dizer, e a gente ouve as três guerreiras das favelas, das comunidades populares, a gente pensa, assim, que continuamos no dilema republicano, quer dizer, estamos no dilema republicano, acho que, além da questão da cidade, a gente tem aí uma questão que é esse dilema dessa República brasileira. E aí, eu não poderia deixar de lembrar, eu como estudiosa de Euclides da Cunha, assim, a origem do nome favela, quer dizer, o nome favela que vem daquela árvore espinhosa que nascia lá no sertão da Bahia e que é coberta o morro da favela, que era o morro coberto por essas árvores, a árvore favela. E que várias dessas pessoas que vinham da Guerra de Canudos chegam ao Rio de Janeiro e vão montar, então, vão estabelecer suas moradias no morro e chamam de favela numa referência a Canudos. E Canudos está no epicentro dessa discussão do dilema republicano. Quer dizer, Canudos, eu acho que é o nosso momento de tomada de consciência de que o exército brasileiro estava matando o povo brasileiro, que era preciso incluir o povo brasileiro na república recém-implantada. E essa é a grande questão daqueles primeiros intelectuais, Euclides da Cunha e alguns outros, que se desencantam com aquela república e que vão dizer assim, esta não era a república dos nossos sonhos, uma república que sai com baionetas para combater o arraial de Antônio Conselheiro, um líder sertanejo, que eles achavam que era um monarquista e que iria derrubar a república, quer dizer, percebem que o Estado, encastelado, não conseguia entender o que estava acontecendo, quem eram de fato aquelas pessoas, o que a sociedade estava dizendo. Quer dizer, eu vejo assim que muitas das falas das nossas três bravas guerreiras, tem a ver com essa situação de um abismo entre Estado, governo e a sociedade civil. Quer dizer, a gente percebe isso em mínimos detalhes em relação aos processos relatados aqui pelas três companheiras. Então, assim, eu até anotei aqui um trechinho do Euclides, quando ele sai de Canudos, horrorizado do que estava acontecendo, e ele se defronta com essa ideia assim, olha, o que vai resolver o problema do Brasil não é a polícia, não é o exército, não é a força bruta, mas é alguma outra coisa, é a educação, é a cultura, assim, são outras forças. Então, ele vai dizer assim, que pelas estradas hora abertas à passagem dos batalhões gloriosos, que por essas estradas amanhã silenciosas e desertas, siga depois da luta, modestamente, um herói anônimo, sem triunfos ruidosos, mas que será, no caso vertente, o verdadeiro vencedor, o mestre escola. Então, essa é uma frase antológica do diário de uma expedição, de Euclides da Cunha, não por acaso, são professoras, quer dizer, elas tomam consciência de todo esse processo, assim, trabalhando também nas escolas, da educação. E aí, assim, quer dizer, talvez fosse interessante, assim, pensar um pouco, junto com Marluce, Antônia e Cláudia Rose, assim, essa questão, assim, da perspectiva do associativismo, quer dizer, como nós carecemos de associações, dessa ideia, assim, da sociedade civil se organizando, a sociedade civil com um protagonismo, quer dizer, como isso é importante no Brasil, quer dizer, eu acho que o Brasil tem, assim, muitas vezes, assim, a gente peca por esperar alguma coisa que venha do alto, ou criticar também o alto e tal, mas, assim, essa força que pode acontecer quando a gente arregaça as mangas e trabalha em associação. E aí, eu acho, assim, muito interessante os três casos porque são muitas parcerias, e a gente, lá da Unirif, fica super feliz que a gente integra essa parceria com as três, que não são só as três, são grupos, são vários grupos, e essa possibilidade da universidade ou outras forças estarem se articulando. Agora, assim, eu sei que a gente já está muito avançado aí na hora, estamos no final do seminário, mas, assim, eu acho, assim, que pontualmente, assim, seria muito importante a gente estar pensando, assim, e, de fato, encontrando caminhos, assim, para diminuir essa defasagem, esse abismo entre várias forças. Então, particularmente, eu não posso deixar de falar, quer dizer, o caso recente do Museu da Maré, que é um museu que deveria estar sendo replicado no Brasil como uma experiência, assim, aglutinadora, bacana, potencializadora, construtora de identidade, de autoestima, assim, nessa potência da memória, e que, recentemente, recebeu uma demanda da Libras, uma companhia que, a qual eles usam como dato, a casa, um espaço que estava sendo usado como dato, e eles receberam uma demanda de que essa Libras queria de volta o terreno. E eu tenho acompanhado, nós temos acompanhado todo o esforço que o Museu da Maré faz para tentar mobilizar a sociedade e tentar encontrar uma solução, porque não é possível que um museu como o Museu da Maré tenha que sair daquele local, quer dizer, entregar para essa companhia Libras, que é uma companhia de navegação, quer dizer, aquele espaço que agora, depois de ter sido todo construído, trabalhado, e agora tem um valor muito grande. Então, a gente, acompanhando, percebe que não tem sido fácil, acho que a luta das três não é fácil, eu estou trazendo esse caso específico porque está na ordem do dia, e como é difícil a compreensão dos poderes de Estado, como é difícil que o prefeito Eduardo Paes entenda o que é o significado do Museu da Maré, entenda a importância de estar junto nessa luta e ter uma política, uma política de memória, uma política de patrimônio, uma política de cultura para a cidade. Eu acho que aí a gente tem, a gente está pensando aí na República, quer dizer, a gente tem várias instâncias, a União, o Estado, os municípios, mas, assim, nós precisamos muito de políticas fortes e eu acho que os três casos refletem, assim, um esforço muito particular dessas pessoas, são pessoas, são projetos, assim, que são engajados, quer dizer, há um protagonismo social, uma invenção, né, Mário, assim, eu acho que se inventa todo dia e eu acho que esses poderes precisam aprender com essas pessoas, quer dizer, eu acho que esse diálogo, para mim, assim, eu não consigo entender por que que isso não se faz, quer dizer, essa ideia, assim, de fóruns mais ampliados, de trocas mais ampliadas, em alguns momentos da história do Brasil se faz, eu acho que o Ministério do Gilberto Gil, da Cultura, acho que isso foi muito vivo, né, os vários fóruns, mas eu acho que nós agora vivemos um certo retrocesso nesse particular. Enfim, gente, queria agradecer, assim, dizer que a gente continua aí, estamos na luta, estamos parceiros e é um privilégio compartilhar com esses projetos, essas parcerias que nos trazem de volta as utopias, as utopias necessárias de uma cidade melhor, de um país melhor. É isso. Obrigada.